Tu quer comprar o que? Faltou de Paulinho, né? Que sonona de Paulinho, rapaz? Chega pra cá, chega. É pra comprar, né? Galera, agora aqui é um caba besta. É um caba besta, né? Agora aqui é um caba besta. Você quer receber dinheiro? É, eu quero receber. É muito. Tem que tá chegando. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Pra que meu filho quer dinheiro? Eu compro as caçolinhas pra eu vestir. Eu compro as caçolinhas pra eu vestir. Comprar o que? Comprar o que? Caçolinha pra eu vestir. Vamos botar na loja, é? Comprar e trazer. Que que fazer amanhã? Chega pra aqui, peraí, pra eu coçar meu subaco. Eu posso comprar sófuna? Eu posso comprar sófuna novo? Pode ou não pode? Chego aqui, manda um abraço. Galera, estou aqui, mas francisco sanfoneiro. Vamos pagar o que? Não. Nós vamos mandar abraço pra uma galera. Vamos mandar um abraço. Uma galera que mandou o dinheiro pra francisco. É muito, é? Muito. Foi de São Paulo, foi. Até o caba do Caná mandou. Quem é o caba do Caná? Vamos ver quem foi o caba do Caná. Homem é novo, é? Homem é novo. Que que é novo, né? Vai ou não vai? É possível? Pode ou não pode? Chega pra cá, caramba. Você quer receber ou não? Quero receber, quero. Pra que você quer dinheiro? Comprar a caixinha, né? Comprar a caixinha, né? Tu leva logo e compra. Vem trazer a mão e vai. Olha o que está lá, né? Vamos logo, né? Vamos colocar. Está aí. Está em dos coibos. Foi embora, foi. Foi embora da Caná. Foi embora. Vamos lá com o carro da Caná, amigo, né? Vai. Marcos. 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 Mendes. Mendes. E o pai dele? O pai de quem? O pai de quem? Benício. Benício. Um abraço pro grande amigo Marcos Mendes e o pai dele que é Benício, seu Benício. Ele é do canal Marcos. Marcos. Juntos. Juntos. E misturados. Misturados. Um abraço pro grande amigo Marcos. Canal. Ele vinha quando lá visitar eu. Marcos. Canal. Junto e misturados. Misturados. Você manda um abraço. Vamos, vamos. Caná. Junto. E misturados. Misturados. É o grande amigo Marcos. 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 Show de bola. Um abraço pro grande amigo Marcos Mendes e o pai dele Benício. O nome do canal do grande amigo Marcos Mendes é... Benício, né? Está queimando foscuro. Vai, vai, vai. Tá queimando foscuro. Eu acho que tá queimando. Vai, vai. Vai, vai. Grande amigo Marcos do canal. Marcos junto e misturado. Um abraço pro grande amigo. Ele mandou... 20 reais pra francês. Você tá com a minha casa até amanhã. Pra água não tá? Cadê o dinheiro? É daquelas notinhas de dor. Vintão, grande amigo Marcos. Alambu cantando o Benício. Graças a Deus, cara. Outro cabaqui, cara lambida. Hélio. 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 De São Paulo. São Paulo. Mandou sabe quantos? Trinta. Trinta é muito, né? Muito. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Meu filho vai fazer o quê? Ele dá pra pagar os caras de vida, né? Isso mesmo. Fazer uma Feira, né? Fazer uma Feira, meu que vai, né? Quatro milhão. Não vai arrum. Meu filho vai fazer uma Feira. Tô... Não faz Feira não. Hein? Eu vou convidar socorro aqui. Sim. Eu vou convidar socorro aqui. Eu vou convidar socorro aqui. Eu vou convidar socorro aqui. E meu filho não faz Feira não? Faz nada. Não faz Feira não. Não faz Feira não. E como um cidadão vive sem fazer uma Feira? Eu vou pagar logo, boda. Eu vou pagar logo, boda. Hélio. De São Paulo Sabe quanto? Trinta real É muito, né? Muito dinheiro Obrigado, grande amigo Elio de São Paulo É dar uma piada pro grande amigo Elio de São Paulo Dá uma piada aí Qual é o pio que faz assim? Piada assim, né? É, o piada Qual é a lambo que faz assim? A lambo pia no mato, né? É, isso mesmo Aqui tem esse som aí, Paulo Tem o pio Tem o ovo de mingaiê lá É a codorna, cara É a codorna É a codorna Hélio de São Paulo Trinta real pra Francisco Obrigado, grande amigo Elio Agora vamos ver outra pessoa aqui Tem uma dorna Francisco Francisco Chagas Chagas Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Um abraço especial pro grande amigo Francisco Chagas do Rio de Janeiro Dá até uma piada pra ele também, ó Dá uma piada aí Dá uma piada aí Dá uma piada aí E também pro grande amigo Marcos do canal Marcos Juntos e Misturados Bora, bora É um pio, né? Vamos pagar logo É um pio Abraço Francisco Chagas lá do Rio de Janeiro Francisco Francisco Chagas Chagas Do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Mandou sabe quanto? Vinte anos É muito, né? Muito dinheiro Comprar calcinha Comprar calcinha Comprar calcinha Não Você vai fazer a feira, né? Não, não vou fazer a feira, não Não vou fazer a feira, não Olha como é que se ocorra aqui É muito talão, né? Muito talão Francisco Chagas do Rio de Janeiro Mandou vinte Um abraço meu amigo Não dá pra se ocorrer, não? Marcos Mendes e o Pai Benício É o canal Marcos Juntos e Misturados Mandou vinte também E aqui tem outro cara Tem o cara Hélio de São Paulo Mandou trinta Mandou trinta, né? Vinte com vinte dá quanto? Vinte com vinte dá quanto? Dá quanto? Dá setenta, né? Errou O que é? Vinte Eu tenho vinte Eu tenho vinte, né? Vinte Bota mais vinte pro Rio Bota mais vinte pro Rio Dá quanto? Dá quanto? Um, né? Um Dá quanto? Um Um Dois Um do, né? Eu tenho vinte Eu tenho vinte Bota mais vinte Bota mais vinte Dá quanto? Dá o do, né? Dois Um 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 Dois, né? Um Quarenta Quarenta Pronto Quarenta Quarenta Bota mais trinta pro Rio Bota mais trinta pro Rio Dá quanto? Dá quarenta Quarenta, né? Quarenta? Quarenta? Não, quarenta Quarenta Mais trinta pro Rio É, trinta Dá quanto? Quarenta, né? Dá set Sé 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 Trinta, né? Setenta Setenta, né? Setenta Meu filho é sabido Eu sou sabido, né? É sabido Meu filho é sabido É Obrigado, galera Que manda As coisas da manhã Que manda Olha o Mago que tá lá trabalhando Mas tudo na casa Tá Tá trabalhando aqui todos É muito, né? Olha Quanto é que tem aqui? Cinquenta, né? Uh, isso Leva logo pra ficar só logo, né? Tem que ir a bebida, né? Cinquenta, né? Pega Cinquenta, né? Levou um dedo Cinquenta mais vinte Mais vinte Mais vinte Sim, tá quanto? Setenta, né? Setenta É o nome Pronto Já tá encerrado Esse aqui é meu Não, esse é meu Não, esse daqui é o que sobrou Isso aí é Vai comprar as caçolas Vamos trocar esse daqui por esse? Vai comprar as minhas caçolas com ele? Bora Vai levar logo o dinheiro Leva ou não leva Leva logo Hã? Quer levar logo? Você quer comprar o que, meu filho? Você quer comprar uma bebida, viu? Quer levar logo? Hã? Vai levar logo? Leva ou não leva? Galera, acabei de entregar O dinheiro a Francisco que me entregaram Peraí, meu filho Meu filho já agradeceu o povo Agradeci, agradeci o povo E ficou feliz com o que mandaram Fiquei feliz Ficou feliz Vai levar logo, vai levar logo E que esse dinheirinho meu filho vai comprar o que? Leva logo pra comprar Comprar o que? Vamos caçar um bebida e uma aiola, viu? Você leva Vai comprar a caçola, Francisco Você leva Levar quanto? Leva isso todo Todo? Vai levar Não, é muito dinheiro aí Leva lá O outro eu levo Esse? Hum Esse? O outro Você vai comprar? Eu levando isso daqui Tá ocupado com os caçolas e uma bebida e uma mariola, né? Ainda sobra dinheiro É, sobra dinheiro, né? Sobra dinheiro Guarde Vai levar Você vai confiar de eu levar? Vou Vem trazer amanhã Amanhã já? Você vem trazer amanhã Amanhã eu vou fazer o piso Vem trazer quando? Vem trazer quando? Amanhã vai ser uma trabalhada da mulher Vem trazer quando? Vamos tentar fazer um piso Procurar a minha tudo Vem domingo Quer que eu venha? Venha Por que não vem? Vem é sabo Sabo? Sim Eu vou Eu vou Se eu venho sabo Você vem sabo, né? Quer que eu venha sabo? Venha, venha Eu trago o sabo Vou comprar umas caçolas, viu? Quatro, viu? Quatro Uma bebida e uma mariola, viu? Lá em casa tudo tem Vou comprar duas caçolas Uma bebida e uma mariola Você pode trazer queijo também? Queijo? Sim Sobra dez reais ainda pro queijo É Você compra um queijo, viu? É Manteiga, viu? De manteiga Você traz o queijo de manteiga? Tava com uma caçola e o queijo Olha, queijo de manteiga pode comer lá por longe É, pode por longe, né? Lá por longe pode comer Não pode estar comendo direto Você compra? Aí vê, a gente se acostuma com uma coisa que é tão boa Que o costume é que mata o coipo O costume é que mata o coipo Entendeu? O costume é que mata o coipo Essa é a linguagem do nordestino O linguajar do nordestino Não pode você se acostumar numa coisa boa Rato, uma coisa boa E o bucho crescendo e você ficando grande e gordo E tá tão bom ali, você tá acostumado Mas o costume é que mata o coipo É melhor você cortar certos benefícios Pra mais na frente Não ter um malefício Hoje chega uma pessoa e diz Ah, Francisco, tá mais magro Claro Do tanto de queijo e manteiga que a gente comia Antigamente É melhor dar uma parada mesmo É melhor tá mais magro, pô Vem trazer sábado Vem trazer sábado Vem trazer sábado Meu filho quer que eu venho Venha Fazer o piso de que lá amanhã, hein? O piso da frente, homem O que vai fazer a leque? Tem que procurar areia ainda Vamos lá Você vai trazer sábado Vem É o que? Domingo trazer sábado? Me trazer sábado as minhas coisas Vem Vem trazer sábado Vem, eu não vim Vamos fazer um lá Vou ou não vou? Você tá doido Agora eu tenho que ir pra casa, cara lambida Vamos fazer um lá Vamos ou não vamos? Vem trazer sábado Diz galera Galera Obrigado Obrigado Você que mandou uma coisinha Mandou uma coisinha Vai servir ou não? Vai Mas você tava precisando? Tô precisando Tu tava precisando nada Vai fazer o que? Mas o pessoal manda ele mandar o braço E dar tudo certo Vamos fazer um lá Tu tem que dormir lá, lamba? Não Por que, lamba? Lá é delegacia pra dormir maluqueira Agora tem o bom Um abraço, galera Fiquem com Deus